Oi, meus amores! Hoje, a pedido da minha amiga Larissa, eu vou ensinar pra vocês como fazer esse laço lindo aqui em EVA, tá? Ele é todo em EVA e você gasta super pouco pra fazer ele, tá? Os materiais que você vai precisar somente são uma cola, essa aqui, Tec Bond, ou cola quente, tá? Que você preferir. Tesoura, com ponta, sem ponta, tanto faz. Uma régua, tá? E um palito de laranjeira, assim, de fazer unhas, ou então, de churrasco, palito de dente, qualquer palitinho, só pra gente fazer a marcação, ó. Porque você faz a marcação com ele no EVA e ele não vai manchar como caneta ou lápis, tá? Então, é isso que a gente vai precisar. Bom, a gente vai recortar um quadrado de EVA do tamanho que vocês preferirem, tá? E vai de acordo com o que vocês querem fazer. Eu cortei esse quadrado pequenininho aqui, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês agora como a gente vai fazer pra transformar esse quadradinho aqui em um laço lindo. Vamos lá? Vamos lá, espero que vocês consigam ver direitinho, tá? Com o quadrado em mão, já, de EVA cortado, a gente vai pegar a tesoura e vamos fazer um corte assim, ó, nas pontas, ó. Não é pra ir até o meio, tá, gente? É pouca coisa, ó. Em todas as pontas, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Cortar e cortar, tá? Ficou assim, ó. Vendo cortadinho, ó. Não precisa cortar até aqui, porque a gente vai usar esse espaço aqui. Então, ele não pode estar cortado, porque senão ele pode correr o risco de rasgar, tá? Então, tá aqui. A gente vai pegar agora a cola quente ou a Tec Bond, tá? Pode até mesmo, é, cola Super Bonder, é, é com vocês, tá? Eu vou passar aqui a cola quente aqui na, no meio. E eu vou pegar essa, uma pontinha delas e vou juntar assim, ó. Um lado só, eu vou pegar as duas pontas e vou juntar. Tá? Então, até aqui, ó. Peguei um lado, ó, as duas pontas, tá vendo? E, ó, eu juntei as duas pontinhas aqui, ó. Juntei, tá? Vai ficar assim. Agora, a gente vai pegar a outra, o outro lado, pra juntar e ficar assim, tá ok? Então, a gente vai passar mais um pouquinho de cola quente, tá? E eu vou juntar de novo aqui, ó. Juntei aqui. Juntei aqui, tá? Pronto, já grudou. Então, ainda vai ficar assim. E o que a gente vai fazer? Um dos lados, qualquer um, tanto faz. Você vai pegar e vai cortar assim, ó. Você vai tirar essas laterais de um dos lados, tá? Essa lateral aqui você vai tirar em um dos lados, ok? Lá daqui, ó. Tirei a lateral. Vai ficar assim, tá? E desse outro lado, você vai tirar só o meio, tá? Enquanto na outra você tirou os cantos, essa aqui você vai tirar só o meio. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, tá vendo? A gente vai pegar essa ponta aqui e vai trazer pra cá. Ó. Trago pra cá essa ponta. E vou colar aqui atrás, tá? Vou pegar a cola e vou passar aqui atrás pra ela ficar coladinha, tá? Vou colar aqui. Aqui a cola. E vou colar pra ficar a ponta aqui, tá? Coladinha. Feito isso, tá aqui o laço. Tá vendo? O laço já está pronto. Aqui você vai só ajeitar, ó. Se você sobrar alguma coisa, você vai tirar, vai recortar aqui, ó. Vai deixar bem bonito o laço, bem alinhadinho. E está pronto o seu laço, gente. É isso. É bem fácil de fazer, tá? Não demora nada. É bom pra decorar qualquer coisa, gente. Fica a coisa mais linda do mundo. Tá? Agora pro Natal. Pra você fazer várias e colocar na roupa de Natal, fica lindo. Naquela outra que eu mostrei pra vocês, aquele outro lacinho, esse aqui. Eu coloquei pedrinhas aqui, você pode pôr strass. Esse aqui eu não coloquei nada, só pra vocês verem como fica, tá? Mas aí você pode usar com strass ou com bolinha, tá ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham conseguido aprender, tá? O barulho tá grande aqui na rua, me desculpem. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem, escutarem direitinho como é que faz, né? Ó como ele fica bem lindo, né, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está o nosso lacinho, tá bom? E até a próxima e eu volto com mais artesanato, tá bom? Beijo!